Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um, seria muito para ti É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisões Entrega tudo a mim Confia de todo o coração É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisões Entrega tudo a mim Confia de todo o coração É meu, somente meu, todo o trabalho É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho é descansar em mim